Tchau, como está aí? Hoje nós vamos unir o útil ao agradável, vamos aprender italiano com o que é com música Quem é que não gosta de música? E essa música é muito bonita, é muito romântica, é um pouquinho antiga sim Só que, sabe, ela não deixou de ser famosa aqui na Itália, de vez em quando em restaurante a gente ouve Em vários lugares, é antiga, mas é atual, sabe? E eu acho que se você já tem mais de 25 anos, talvez você se identifique Eu vou explicar porquê Antes, quem é que canta? Canta Claudio Baglioni, que é um cantor histórico A história da música é a seguinte Sabe quando você é adolescente, que você tem aquele seu amorzinho de adolescência, aquela coisa gostosa E depois a vida continua, todo mundo faz a sua história, né? Mas é aquele que você não esqueceu, que você lembra sempre, tem saudade daquela época, daquela pessoa Pois bem, essa música fala sobre um amor adolescente, ele conta esse amor A música se chama Questo piccolo grande amore, ou seja Este pequeno grande amore Questo piccolo grande amore Quella sua maglietta fina Tanto estreita ao ponto que eu imaginava tudo Ai gente, aquela época Que não viam, mas imaginavam, né? Então ele diz Aquela sua camiseta fina Sua Por que sua? Porque ele tá falando de uma terceira pessoa Ou seja, dela Então ele tá falando Aquela camiseta fina Dela, né? Aquela sua camiseta fina Tão estreita, tão justa A ponto que ele imaginava tudo E aquela área da bambina A praia, a praia As brincadeiras As fadas Le fate E a paura E o medo E a vontade Isso aqui se usa muito Dar número a coisas Pra dizer que não aconteceu somente uma vez Mas que acontece mais vezes É muito comum dizer Ah, se alguém tá comendo salgadinho, né? Dizer Dá-me doepataki, né? Duas batatinhas Não significa que aquela pessoa tem que te dar duas unidades Uma e duas Não Doepataki, né? É dar um pouquinho de batatinha Então a mesma coisa Um baixo a labra e salata E um foco Quatro risate Significa que der um pouquinho de risada, né? Não necessariamente quatro E fazer amor lá embaixo Diu Onde? No farol Te amo davvero Te amo de verdade Te amo, lo juro Eu te amo, eu juro Te amo, te amo davvero Te amo, te amo Realmente, de verdade Agora ele vai falar sobre ela Vamos ver aqui o que ela fazia Qual que era dela Elei e ela Lei me guardava com suspeito Ela me olhava Lei me guardava Ela me olhava com desconfiança Com suspeita E depois Põe-me sorrideva Depois ela me sorria Sorria pra mim E me teneva estreto, estreto E ficava comigo agarradinho Agarradinho Nesse caso aqui Parece ser literal Mas pode ser simbólico também Quando você Considera muito importante Alguma coisa Diz que Se diz em italiano Que é La quene estreto Tipo Você dá muito valor praquilo Então você não quer perder La quene estreto Agora eu volto a falar dele Edio Edio E eu Olha, assistam ao último vídeo Caso vocês não assistiram E veja por que Esse E Tem esse D aqui, tá bom? Edio Significa E eu Eu Nunca entendi nada Visto que Ora mais Não me lo levo Dalla mente Visto que A essa altura do campeonato Ora mais Or mais É já Não tiro da minha cabeça Não me lo levo Dalla mente O que Que lei Lei era Um piccolo Grande amore Que ela Ela era Um pequeno Grande amor Somente um pequeno Grande amor Solo um piccolo Grande amore Niente più De questo Niente più Nada mais Que isso Nada mais Agora Olha aqui Olha aqui Que lindo Mi manca De morire Que o seu piccolo Grande amore Eu sinto Muita falta Eu morro De saudades Daquele seu Pequeno Grande amor Do amor dela Daquele seu Pequeno Grande amor Lembre-se Aqui Terceira pessoa Falando dela Quando Quando Gente Quando A pessoa só Dá valor Depois que Perde Adesso Que saprei Cosa Dire Agora Adesso Que saberia O que dizer Adesso Que saprei Cosa fare Agora Que eu saberia O que fazer Adesso Que volho Um piccolo Grande amore Agora Que eu quero Um pequeno Grande amor Agora Ele saberia O que dizer Saberia O que falar Já foi Meu filho Passou A fila Anda Ai como eu consigo Desromantizar tudo Dai Vamos continuar Aquela caminhada Estrana Aquela caminhada Aquele jeito de andar Aquela caminhada Estranha Ai daqui Essas frases Dá pra perceber Que é muito adolescente Adolescente Estabanado Estranho Que coisa linda Pura em mezzo A quissà que Lavrei Riconosciuta Até mesmo Pura Também Até mesmo Em mezzo A quissà que Em meio A Quem sabe Quissà O que Lavrei Riconosciuta A reconheceria Então o que É isso aí gente Autoestima E longa E corse afanade E longas corridas Ofegantes Afanade Sem fôlego Encontro A stele cadute Em direção A Estrelas Cadentes Veramente Estrela cadente Estrela cadente Stele cadute São Estrelas Caídas E mane Sempre Que ansiose De cose Proibite E mãos Sempre Mais Ansiosas De coisas Proibidas E as canções Desafinadas Gritadas Urlate Gritadas Para o céu Lá em cima Que arriva Prima Com o muro Quem chega Primeiro Naquele muro Aquela corridinha Romântica Não sono Segura Se que amo Davero Não tenho certeza Não sono seguro Não tenho certeza Se te amo Realmente Não, 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 não Isso aqui gente Ele não é bipolar não Hoje ele sabe Que ele ama Na época Ele falou Ele deve ter falado Assim pra ela Não tenho certeza Se te amo Realmente Não sono seguro Se te amo Davero Não sono seguro Não tenho Não tenho certeza E aí ela Elei E ela Tudo adun trato Não parlava De repente Tudo adun trato É uma expressão Pra dizer De repente Não parlava Não falava Male se legeva Chiara Em faccia Mas Se lia Claramente Na cara Dela O le é o dela Que sofreva Que ela sofreva Ed eu E eu No caso ele Eu não lo so Quanté que a pianto Eu não posso imaginar Eu não sei Eu não lo so Eu não sei Quanto é Que ela chorou Solamente adesso Me ne estou rendendo conto Somente agora Estou Caindo em mim Estou Percebendo isso Percebendo que Que lei Lei era Que ela Ela era Um pequeno grande amore Um pequeno grande amore Solo um pequeno grande amore Somente um pequeno grande amore Niente più di questo Niente più Nada mais schisso Nada mais Mi manca da morire Mi faz muita falta Aquele seu pequeno grande amore Quel seu pequeno grande amore Adesso que saprei cosa dire Agora Que saberia o que dizer Adesso que saprei cosa fare Agora Que saberia o que fazer Adesso que voglio un piccolo grande amore Agora Que quero Um pequeno grande amor Acabou Eu disse que a música era linda Agora vamos ouvir Cantem junto Vou deixar o link aqui Na caixinha de descrições Desse vídeo E aproveita que você vai lá embaixo E dê um gostei Nesse vídeo Se você não é inscrito Inscreva-se Porque toda semana tem vídeo novo Com dicas de italiano Com muita música E deixe seus comentários Se vocês gostaram dessa música Gostaram da letra Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau